Hoje eu fiz um teste muito legal com essa lente aqui, a Minouta, fiz um teste muito legal com essa lente aqui, a Minouta 50mm Tá vendo? Eu falo, eles latem, eu falo, eles latem, eu falo, eles latem Bom, como eu estava falando, eu fiz um teste com essa lente, vocês estão vendo alguns vídeos aí dela Essa lente estava aqui numa caixa, que veio junto com algumas outras câmeras e outras lentes antigas Eu fiz um vídeo, vai ficar o card aí para vocês assistirem, sobre essas câmeras antigas São umas câmeras analógicas, tem aqui uma SRT-101, tem também uma Pentax, que está lá na caixa Tem duas Olympus 35, essas câmeras eram de um fotógrafo daqui da minha cidade, um cara profissional E essas câmeras estavam paradas, guardadas lá na casa dele E a filha dele não sabia o que fazer com essas câmeras, estava tudo sujo, muita coisa já estava quebrada e tal E aí ela me deixou trazer essas câmeras para cá, para testar essas câmeras Eu inclusive fiz alguns testes sim, usei uma ou outra que dava ali para usar, limpei essas câmeras tudo certinho Mas como é tudo muito caro, filme é caro, tudo que se fala de analógico é tudo muito caro Então eu acabei não usando muito essas câmeras, aí eu limpei elas, eu sempre estou mexendo, deixo elas guardadinhas aqui Quando ela quiser de volta as câmeras, quando ela precisar, eu levo para ela de volta Então eu estava dando uma olhada nessas câmeras e inclusive tem um modelo da Nikon, também analógico Que eu também não vou conseguir mostrar para vocês aqui agora, mas nesse vídeo que eu falei que vai ficar aí no card Na descrição também vai ficar o link, vocês vão ver todas as câmeras lá no dia que eu trouxe elas para casa Inclusive tem um Manicom lá, aí eu estava dando uma vasculhada e achei essa 50mm lá Eu já tinha visto essa lente lá, mas eu nem dei muita bola, porque elas estão com muitos fungos e tal, eu não dei muita bola Só que aí eu estava olhando ela mais de perto, hoje eu peguei para dar uma olhada e eu vi que ela era 1.4 Aí eu peguei e testei ela, tentei encaixar ela na Nikon analógica para ver se o mount ia dar certo Porque senão não dá para conectar e não deu certo, mas a lente encaixou legal Ela deu uma encaixadinha, ela não ficou fixa, eu não consegui encaixar ela Mas se eu aproximasse ela bastante do sensor, eu conseguiria usar ela em uma câmera dessas que eu tenho, na D5100 por acaso Por exemplo, aí eu fui lá, catei a D5100 que filma e tal E conectei ela segurando com a mão ali, sem apertar a lente, sem dar o clique Porque senão podia quebrar alguma peça da D5100 Porque as pecinhas que vão ali no mount são muito delicadas Aí eu fiquei segurando ela com a mão e fui fazendo o foco ali, meio de qualquer jeito E de repente eu vi que dava para filmar com ela Fotografar pode ser até que dê Mas como ela não fica bem vedada, ela não fica bem encaixada na câmera, no corpo da câmera Pode ser que eu não consiga fazer a exposição correta Às vezes a foto vai ficar estourada, pode ser que não dê certo Então eu usei para fazer vídeos E aí deu um aspecto muito legal nos vídeos, ficou uma coisa muito parecida com o cinema Ela já tem uma coloração muito interessante Eu nem precisei pôr filtro, nem precisei fazer correção de cores nem nada na imagem Para deixar com um aspecto mais lavado e tal, de lente antiga Nem precisei fazer porque a lente é antiga E aí eu aproveitei e fiz alguns vídeos aí Não dá para fazer muita coisa Porque para fazer o foco é muito difícil Não dá para segurar a lente na câmera E fazer o foco ao mesmo tempo Eu tenho que tirar a lente, desligar a câmera Ou pelo menos fechar o espelho da D5100 Porque senão fica aberto, aí fica exposto o espelho E aí acaba expondo Acaba expondo o sensor Aí pega a sujeira no sensor Pode vir algum tipo de sujeira Alguma coisa ali, estraga o sensor Então é legal, mas é muito difícil de trabalhar Então é mais para fazer umas coisinhas assim Meio experimentais Não dá, eu acho que não dá para fazer um negócio muito caprichado Com esse tipo de lente não Eu até quero tentar fazer um vídeo Num lugar mais aberto Com algumas folhas e tal Com verde, para ver como é que fica Mas isso tem que ser muito pensado Eu tenho que pensar bem antes de fazer Porque é como eu disse É tão delicado O mount do corpo das câmeras DSLR Eles são tão delicados Que não pode forçar Se forçar, quebra E na hora de fechar o espelho também Eu tiro a lente de perto do mount Porque na hora que a D5100 fecha o espelho Para fechar o sensor Para parar de filmar Ela joga o espelho para frente E ele pode encostar no mount da lente E aí pode danificar também Então como é uma coisa muito difícil de fazer Tem que ter muito cuidado Beleza? Eu sempre peço para você se inscrever no canal Se você gostar aqui dos vídeos e tal Deixar seu comentário E também clica no sino Para ter notificação dos próximos vídeos E eu também vou deixar meus dois instagrams Para você conhecer meu trabalho Um pouco de fotografia de rua Um pouco da minha fotografia profissional Beleza galera? Um abraço para vocês E até o próximo vídeo